4 notícias, oferecimento, menin engenharia, construindo qualidade, Taust faz toda a diferença, Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora, 4 notícias, a informação para você, Leite Mariose continua preocupando em Marília, em especial na Zona Norte, o que precisa ser feito para um controle da infestação da doença. O horário de verão vai voltar, a partir de 15 de outubro até 17 de fevereiro, os relógios terão que ser adiantados em uma hora. E a gente vai debater, hoje o horário de verão é necessário para a redução, a economia no consumo de energia elétrica? Gás de cozinha sobe de novo, segundo aumento do mês, 6,9%, pesando no orçamento da população. Quinta-feira tem eleição para a diretoria do Sindicato dos Bancários de Marília e região. Geofredo Borges da Rocha é candidato à reeleição. Prêmio da Mega Sena chega a 40 milhões nesta quarta-feira. E atenção, dia 4 de outubro, a eleição para a presidência da Associação Comercial e Industrial de Marília. Apenas uma chapa vai disputar, comandada pelo comerciante Adriano Martins. A partir de agora, 4 notícias, a informação para você. E neste dia 26 de setembro é lembrado o Dia Nacional do Deficiente Auditivo. Além, é claro, da tecnologia com a cirurgia, o implante visando, pelo menos, a audição, para quem tem o problema realmente muito sério, o avanço da comunicação pela linguagem Libra. Na verdade, muito importante, tem sido fundamental para a integração do deficiente à sociedade, inclusive ao mercado de trabalho. Confira por quê. Professor de Libras, Luiz explica que o sistema envolve cinco aspectos. A configuração da mão, usando os dedos para formar palavras e números. A orientação da palma da mão. Os pontos de articulação. Os movimentos. A expressão corporal e facial. A língua de sinais, como ela é uma língua visual motora, então ela tem uma estrutura, uma modalidade diferente da língua portuguesa, oral. E aí, nesse sentido, acho que a dificuldade maior é perceber a questão visual da língua. Um exemplo, uma pessoa está na árvore, em língua de sinais é esse sinal. E aí as pessoas têm a tendência de, quando estão aprendendo Libras, fazer a construção na estrutura do português. Então faz. A, por exemplo, menina está na árvore. Isso aqui, essa ordem, é a ordem da língua portuguesa. E a língua de sinais, ela tem um elemento que é de simultaneidade. Que eu tenho um sinal só numa construção. É realmente muito importante essa forma de comunicação. Vem aí o horário de verão. O governo ameaçou suspendê-lo, mas voltou atrás. Dia 15 de outubro, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. O horário de verão vai vigorar até 17 de fevereiro do ano que vem. O argumento, como sempre, reduzir o consumo de energia elétrica. Mas, na prática, isso realmente acontece? Tem acontecido? Convidamos para falar sobre isso o engenheiro elétrico Regis Eugênio dos Santos. Ele docente do curso de Engenharia Elétrica da Unimar, a Universidade de Marília. Regis, boa noite. Boa noite, primeiramente. Bom, sempre se usa essa criação do horário de verão para a economia de energia. Mas, desde que aconteceu o aquecimento global, essa já não é mais a verdade que está acontecendo. Por quê? Porque, com o aquecimento global, o pessoal que tomava banho 9 horas da noite, que era o antigo horário de pico, já está tomando um banho mais morno ou até gelado. As lâmpadas que são ligadas na casa, hoje em dia, já não são uma casa inteira. A população já criou uma cultura de só usar a lâmpada no cômodo que está. Então, não tem mais essa necessidade desse horário. Inclusive, porque o horário de pico mudou para as 2 horas da tarde, entre meio-dia e 2 horas da tarde, por causa do consumo do ar-condicionado e dos ventiladores, que é o horário onde se encontra com o maior pico de calor. Então, o governo ainda está insistindo nesse horário, mas eu acho que não existe mais essa necessidade para que faça esse horário. A economia é tão pouca, tão irrisória, que não tem essa compensação. É fundamental, no Brasil, educar a população, conscientizar a população sobre formas de redução de economia de energia elétrica? Com certeza, né? E eu acho que a população já vem se reeducando, já diminuiu o tempo de banho, não deixa mais as lâmpadas da casa inteira acesa, só a lâmpada do cômodo, né? Visando aquele acontecimento que aconteceu há um tempo atrás, a história do apagão. Desde aquele tempo para cá, a gente tem essa conscientização da população. Produção de energia elétrica do Brasil em relação à demanda. Sua opinião, há risco de novos blackouts no momento e no futuro? O risco existe, né? Por quê? Porque a gente tem uma geração precária. Se acontecer de não ter uma chuva adequada, um período de estiagem muito grande, o que vai acontecer? Nós vamos ter que usar a termoelétrica, que é uma energia cara, e essa energia cara acaba refletindo na conta de luz da população. Mas, mesmo usando as termoelétricas, se a estiagem for muito severa, se não tiver as chuvas, a gente vai correr o risco de outro apagão, sim. Bem, você tocou realmente em dois pontos interessantes na questão de consumo de energia elétrica. O crescimento populacional e também maior índice de infraestrutura em termos dos equipamentos domésticos, o que proporciona o aumento do consumo. É realmente essa questão que precisa ficar em evidência, ou seja, as autoridades da área em atenção em relação a tudo isso? Sim, com certeza. O governo tem tentado minimizar essa situação da compra dos eletrodomésticos a partir daquele momento que ele lançou os selos de qualidade, os selos de consumo de energia, fazendo com que a população comprasse equipamentos mais eficientes. E com essa compra de equipamentos mais eficientes, com a classificação melhor, faz com que o consumo seja reduzido também. É claro que se trabalha para poder ter as coisas. Então, se você tem uma população que está trabalhando, ela também vai querer consumir, ter equipamentos elétricos, ter conforto dentro da sua casa. E conforto, nesse caso, equivale a mais conta de energia. Horário de verão volta dia 15 de outubro. Os elógios, então, terão que ser adiantados em uma hora. E a vigência até 17 de fevereiro do ano que vem. Regis, o destaque final. Então, eu acho que vale abrir aqui novamente, a história da economia de energia tem que ser o ano inteiro, não só nesse horário de verão. Porque o horário de verão não vai fazer a diferença que a gente precisa. Então, continue a população a não deixar a casa inteira acesa, economizar na hora de tomar aquele banho no qual você toma um banho muito quente, que é um consumo de energia elevado. Ar-condicionado também, evitar que ele fique ligado em um ambiente que não tem ninguém. Para que a gente possa ter um consumo inteligente e que todo mundo possa ter benefício com isso. Muito bem, obrigado ao engenheiro elétrico Regis Eugênio dos Santos, ele docente do curso de Engenharia Elétrica da Unimar, a Universidade de Marília. Aliás, falando-se em energia, outubro bandeira vermelha, ou seja, a energia elétrica estará mais cara. A culpa dessa vez, este agem. Leite Mariose, continua preocupando em Marília, Marília bate o recorde na incidência da doença. Já são 13 casos esse ano, a maioria na zona norte de Marília. Dessa vez, um senhor de 68 anos, morador no Santa Antorieta, contraiu a doença. É preciso a população ficar atenta. É fundamental existir uma união de forças. Prefeitura, com as várias secretarias e a população. Confira por quê. O que é a Leite Mariose? Você já ouviu falar em Leite Maniose? Ela é uma doença infecciosa, mas não contagiosa, que pode se manifestar na pele ou acometer diversos órgãos do corpo. Por isso, saiba agora o que é e quais são as causas desse problema que é comum ao homem e ao cão. Leite Maniose Leite Maniose é uma doença parasitária. Ela é causada por um protozoário que se chama Leishmania e causa uma doença ou na mucosa, que é de pele, ou se não, uma doença disseminada, que a gente chama. A Leite Maniose é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença dos animais que pode ser transmitida ao homem. Tudo acontece a partir da picada desse mosquito, o chamado flebótomo, também conhecido como birigui ou mosquito palha. A fêmea dessa espécie precisa de sangue para amadurecer os ovos. Para isso, ela o suga de outros indivíduos, como o cachorro, por exemplo. Mas se esse sangue estiver contaminado com o protozoário, o inseto também se infecta. Assim, quanto mais pessoas ele picar, mais a doença se dissemina. Mas será que os animais que já têm a doença também podem transmiti-la? O especialista afirma que não. O cachorro não transmite diretamente para o homem. O que pode acontecer é que o cachorro, a gente chama que ele é um cachorro reservatório. O que seria? O mosquito pode picar o cachorro, porque o cachorro tem a doença, e lá ir no homem e transmitir para o homem. Então ele pode ser um reservatório da doença. Existem dois tipos mais comuns de leite maniose. O primeiro atinge a pele e as mucosas, podendo causar lesões sérias, que também podem deixar cicatrizes. Outra mais grave é a forma visceral. Nela, os parasitas se disseminam pelo corpo, concentrando-se no baço, no fígado e na medula óssea. A gente tem dados aqui nacionais que em torno de 5 a 10% das pessoas que têm leite maniose visceral morrem. Se você não tratar, pode chegar até 90% dos casos. Então é uma doença grave. A tegumentar, geralmente, é muito difícil evoluir para o óbito, a pessoa morrer por causa da leite maniose tegumentar. A leite maniose é um problema de saúde pública. Portanto, se você ou seu cachorro a contraírem, o Ministério da Saúde deve ser notificado. Com isso, pode-se controlar os casos no país. Mas se seu cachorro for diagnosticado, infelizmente a medida deve ser a eutanásia, para evitar o aparecimento de novos casos. Por isso, a prevenção é a melhor arma contra essa doença. Evite construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata. Faça dedetização sempre que for indicado pelas autoridades de saúde e evite banhos de rio ou de garapé, quando localizados muito perto de matas. Para saber mais sobre leite maniose, acesse minhavida.com.br É realmente fundamental a parceria prefeitura com a população. Limpeza da cidade. A cidade realmente está suja. É preciso a limpeza no geral e a conscientização de cada um de limpar o seu quintal, o seu terreno e tudo mais. Tem que haver um controle da infestação do mosquito transmissor. Enquanto isso, prossegue a vacinação antirrábica. Sábado passado foi na zona morte. Neste sábado, cães e gatos das zonas oeste e leste serão vacinados. Seja responsável e leve seu animal para a vacinação. Destaques do momento. Lucro da Caixa Federal aumenta 70%. Receita Federal aumenta fiscalização às empresas e espera recolher quase 500 milhões de reais. Confiança do comércio apresenta crescimento de 12%. Venda de medicamentos genéricos aumenta 16%. Temer libera 3 bi em crédito para baixa rede. O problema é o juro gasto de brasileiros no exterior com alta de 35%. Eleição para a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marília será dia 4 de outubro. Apenas uma chapa que será comandada por Adriano Martins. Então, Adriano Martins será eleito o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília. E quinta-feira tem eleição para a presidência do Sindicato dos Bancários de Marília e região. Apenas uma chapa. Geofredo Borges da Rocha será reeleito. Daqui a pouco, o preço do gás de cozinha mais caro de novo, pesando no bolso da população. E financiar imóvel usado fica mais difícil. Já, já. Apenas uma chapa.